Os municípios de Anísio de Abreu, Ipiranga do Piauí, Prata do Piauí, Tanque do Piauí e Belém do Piauí foram as cinco primeiras cidades do estado a imunizar 100% do rebanho de bovinos e bubalinos contra a febre afetosa. Os dados são de um levantamento parcial que foram divulgados pela Agência de Defesa Agropecuária do Piauí. O município de Anísio de Abreu, que fica ali na região de São Raimundo Nonato, foi o primeiro a alcançar esse número, esse percentual. A cidade tem um rebanho de 2.200 bovinos distribuídos em 120 propriedades, boa parte delas de pequeno porte. O Ronaldo Vaz, que é fiscal agropecuária da Adap, diz que foi uma surpresa à adesão antecipada dos produtores. E ele fala do resultado justamente dessa campanha de vacinação que não será prorrogada, a gente lembra. Essa é a última campanha de vacinação contra a febre afetosa no estado, já que o Piauí foi reconhecido como zona livre da doença pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A portaria entra em vigor amanhã e, a partir desta data, fica proibido o armazenamento, distribuição e venda de imunizantes contra a febre afetosa no Piauí. A certificação, ou seja, a comprovação de imunização do rebanho, pode ser feita até o dia 15 de maio, seja de forma presencial nos escritórios da Adap ou também de forma virtual.